Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Tchelo e esse é o primeiro DLC de vídeo que a gente faz aqui no RPG Planet. Exatamente, a gente fez o vídeo sobre demônios e ficou muito material que a gente gravou pra fora do vídeo final, porque tava enorme, Tchelo. Ah, então a gente vai colocar esse material extra agora aqui pra vocês, que conta um pouco das diversas origens diferentes para o abismo. E também, na hora de editar, eu acabei esquecendo de colocar o Boristro na história, que é um dos monstros que aparece no livro dos monstros. Exatamente. A gente gravou, deixou bonitinho e na hora de editar, sabe, editar de madrugada, às vezes dá isso, eu esqueço as coisas. E aí, em função disso, a gente resolveu também adicionar alguns demônios do Vos, Guide to Monster, e também do Mordenkine, Tom of Force. Exatamente, muita gente pediu, ah, mas tem mais demônios, vocês não falaram de todos? Vamos falar de mais alguns aí, né? Talvez não seja de todos, mas dos mais interessantes vão aparecer, então, nesse DLC pra você. Inclusive, o Molideus, que pra quem não conhece é um demônio mais forte ainda do que o Valor. Exatamente. E lembrando que os Lord Demônios, né? Aqueles demônios super poderosos, que são únicos, né? Como Orkos, Demogorgon, Loft, Grast, Jui Blacks, todos esses vão ter drops no RPG Planet, que são aqueles vídeos curtinhos. E se vocês quiserem muito, a gente vai colocar eles na série de ícones de D&D. Isso. Por exemplo, o Demogorgon já ganhou vídeo na série de ícones. É. Isso aí, então. Faça a pipoquinha, aproveite que vai começar o primeiro DLC. Mais uma história sobre demônios enorme pra vocês. E agora, finalmente, vamos começar a falar a respeito da origem dessas criaturas em Dungeons & Dragons, aí sim, na história de D&D, né? A origem cosmológica deles, dentro do universo de D&D. E só que, gente, acontece o seguinte, né? Foram diversas edições, diversos escritores, o pessoal se empolga um pouquinho com o assunto demônio, diabo, essas coisas todas, né? E existem diversas origens diferentes e a gente não pode dizer pra vocês aqui qual que é a origem verdadeira. Talvez essa origem permaneça um mistério pra gente. Mas a gente vai falar um pouquinho dessas origens pra vocês e vocês escolhem a origem que vocês quiserem utilizar. Então, senta aqui e lá vem a história. Bom, a primeira origem que a gente vai falar hoje foi compilada no livro Hellbound, The Blood War, de 1996, pro cenário de Planescape. E lá, eles falam que a origem dos demônios começou por uma outra espécie, uma criatura misteriosa, perdida no tempo, que ninguém mais sabe a respeito, conhecida como Baernolophs. Essas criaturas surgiram do nada e eles eram extremamente neutros na abordagem deles com a vida. E eles criaram uma outra espécie pra servir como servos deles, né? Que eram os Yugolophs. Só que os Yugolophs nasceram, cada um, de um jeito. Um nascia caótico, o outro nascia ordeiro. Um era bonzinho, o outro era malvado. Um era doidinho, o outro, né? Era certinho. Então, eles tinham todas essas variáveis de comportamento. E aí, os Yugolophs começaram a observar os seus criadores, os Baernolophs. E aí, o que eles perceberam? Poxa, eles são muito poderosos por serem neutros. Nós queremos ser neutros também. E eles começaram a se tornar mais fortes, mais fortes. E até que um general dos Yugolophs, o general de Guerrena, como ficou conhecido, ele resolveu criar uma pedra chamada o Coração das Trevas. E muito bem, o que essa pedra fazia? Essa pedra convocou todos os Yugolophs. E todos eles tocaram nessa pedra. E quando eles tocavam, todas as impurezas, ordeiras ou caóticas, iam cada uma para o seu lugar. Então, as ordeiras iam para Bator. E as caóticas iam para onde? Para o abismo. Pois é, e essas energias que estavam sendo estipadas dos Yugolophs estavam se tornando larvas nesses outros planos. As larvinhas que apareceram em Bator começaram a crescer e deram origem aos diabos. E as larvinhas que começaram a crescer no abismo deram origem ao que hoje chamamos de demônios. Exatamente. E essa é a origem dos demônios e diabos em a D&D 2ª edição. Na terceira edição de D&D foi apresentada uma nova origem nos dois livros, Fim deste Codex, volume 1 e volume 2, de 2006, que lá eles apresentam o conceito de que o abismo era um local que já existia até antes dos deuses. Era um vórtice de energia caótica que, segundo os pergaminhos sombrios de Am, que é um item dentro do mundo de D&D, o abismo é a fonte de toda a matéria no universo. Que o abismo não tinha essa conotação de ser um lugar maldito antes. Ele era simplesmente um lugar caótico. Mas que dele surgiu tudo. Teria, pelo menos, surgido tudo de acordo com esses pergaminhos. Bom, e aí o que aconteceu? Os deuses perceberam essa energia de criação e resolveram tentar domar essa energia para conseguir começar a criar o plano material. Tudo que existe hoje, os deuses meio que domaram esse caos e fizeram essa criação. Só que o que acontece? O abismo, que era puro caos, não gostou de que os deuses foram lá, colocaram a mão neles e começaram a criar coisas que eles não queriam. Pois é, e o abismo você vê que se comporta quase como uma entidade também. E ficou com inveja e ódio dessas criações feitas pela própria lama caótica dele. Então ele quer voltar às origens, quer derrubar essas construções dos deuses e voltar a colocar ele no redemoinho caótico de onde eles se originaram. Bom, e aí qual foi a ação do abismo com relação a isso, né? Eles criaram o quê? Os demônios que fazem parte essencial do abismo, né? E essa essência, ela é puro mal e caos. E o que ela quer fazer? Ela quer destruir tudo que os deuses criaram para que essa energia volte para o abismo. Mas o abismo é um lugar que, assim, o abismo não consegue ter muitos planos porque ele é caótico, por natureza, né? Então, na mesma velocidade com que ele criava os demônios, ele mesmo destruía e esmagava esses demônios, porque ele é uma força da incerteza, né? Completa. Então somente os demônios mais poderosos conseguiam sobreviver a essa torrente de caos que é o abismo. E os primeiros demônios a sobreviver e se destacar foram os Oberifs, a primeira raça de demônios. Bom, e os Oberifs, então, eles dominaram a primeira camada do abismo que é conhecida como Plano dos Infinitos Portais, né? Essa camada, gente, ela é cheia de túneis, assim, né? Que levam para as outras camadas do abismo. E aí, o que eles fizeram? Eles construíram fortalezas de ferro próximo dessas bordas, desses abismos, né? Para que eles pudessem viajar de forma mais tranquila, digamos assim. É, eles descem para explorar outra camada, volta e já está em casa. Exato. Bom, e os Oberifs viviam guerreando entre si, né? Uma fortaleza de ferro lutando contra outras. Eles não se gostavam, não. Não trabalhavam junto, não. É tudo caótico, né? Tudo caótico, né? Só que eles eram geniais, principalmente, em experimentos de criação. Eles pegavam a essência do abismo, né? Aquela força caótica, e eles iam lá, costurando novas criaturas para lutarem para eles. E eles acabaram criando, a partir daí, uma nova raça de demônios, que são os Tanari. Os Tanari, então, surgiram dessa necessidade dos Oberifs de criar soldados para lutar contra outros Oberifs rivais. Isso. Mas essa batalha entre os Oberifs não durou muito, porque surgiu uma Oberif muito poderosa, chamada a Rainha do Caos. E essa Rainha do Caos percebeu que existia uma outra energia que ia totalmente contra o que eles queriam, que era a Ordem. E ela convenceu todos os outros Oberifs a lutarem com ela contra essa energia. E outra coisa que ela fez foi unificar os Tanari. Todos eles agora, não importa de qual Oberif eles foram criados, estavam lutando agora abaixo da mesma bandeira, a bandeira do Caos, da Rainha do Caos. E como que ela convenceu todos os Tanaris ali a lutarem por ela, a esquecerem os seus outros líderes Oberifs? Muito bem. Ela elegeu um Tanari, Miska, para ser ali o seu braço direito nessa guerra e nomeou ele como seu príncipe demônio. Pois é, Miska, o Aranha-Lobo, era o mais forte dos Tanari e, com essa promoção a príncipe dos demônios, ele inspirou os outros Tanari a seguirem com ele, né? Exatamente. Bom, com essa união sinistra, as forças do Caos tomaram de assalto o plano material. Mundo após mundo ia sucumbindo a essa poderosa união de Tanaris e Oberifs. Nem mesmo a realidade conseguia se manter estável. As leis da física ficavam malucas, né, por onde eles passavam. E esses planetas foram se transformando em um pedaço ainda maior do abismo, como novas camadas, uma amontoada em cima da outra. Bom, e a Rainha do Caos, então, saía devastando o universo, né, quando ela começou a ter inimigos poderosíssimos, que eram os Duques do Vento de Aca, né? Os Duques do Vento de Aca são criaturas muito antigas do plano elemental do ar, né, que tinham impérios e mais impérios dentro do multiverso e que eles eram extremamente ordeiros. E ao virem esse caos devastando aí os mundos, eles resolveram lutar contra a Rainha do Caos. Mas a Rainha do Caos era um exército muito forte que conseguiu destruir o reino após reino dos Duques do Vento de Aca. Extinguiram toda a cultura deles e tudo que eles tinham e, num momento de desespero, eles tiveram que bolar um plano. Eles pegaram sete dos maiores guerreiros entre os Duques do Vento e enviaram eles numa jornada épica. Exatamente. Esses Duques, eles viajaram por diversos planos do multiverso, procurando segredos ou conhecimentos que poderiam fazer com que eles criassem uma arma pra lutar contra a Rainha do Caos. E foi assim que eles criaram, então, um dos itens mais poderosos de Dungeons & Dragons, que é o Cetro da Lei. O plano deles era usar esse Bastão da Lei, o Cetro da Lei, pra matar Miska, o Aranha-Lobo, o general dos exércitos da Rainha do Caos. Porque as criaturas caóticas, os demônios, quando eles estão sem uma liderança, eles são bem mais fracos, eles ficam sem orientação. Então, eles acabaram levando o Cetro da Lei pra batalha final, que ocorreria num mundo conhecido como Oerth. Que, se você se lembra, é o mundo de Greyholt. Exatamente, fizemos vídeos sobre esse cenário, falamos sobre Greyholt, e, inclusive, essa batalha foi num lugar chamado Pesh. As planícies de Pesh, aos pés de um vulcão enorme, que é o White Plume Mountain, a Montanha da Pluma Branca. Lá, a Ordem e o Caos lutaram na Batalha Derradeira. E, um a um, os Duques do Vento foram morrendo, 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 até que um deles conseguiu encravar o Cetro da Lei no peito do Aranha-Lobo, o Miska. E isso abriu um portal que engoliu ele e ele desapareceu. E, junto com esse portal, desapareceu também o Cetro da Lei, que, na realidade, se dissolveu em sete partes. E esse item, hoje, é o item mais procurado pelos Arapocras, né? É um dos objetivos deles, que é achar essas sete partes do Cetro pra, enfim, né? Juntar de novo. Juntar esse Cetro da Lei. Um Cetro da Lei, né? Exatamente. Bom, e com essa derrota aí do Miska, né? O Aranha-Lobo, que sumiu no multiverso, né? Isso abalou totalmente a lealdade dos Tanaris, né? Abalou o exército de Tanaris e, também, a relação deles com a Rainha do Caos, né? E a Rainha do Caos começou a perceber uma movimentação lá no abismo, lá no plano dos Portais Infinitos, né? Entre os Oberifes, meio que eles estavam armando ali pra derrubar ela. E ela fez o quê? Ela resolveu fugir pra uma das camadas mais profundas no abismo, chamada o Charco Fumegante. Pois é. E aí, deu ruim. Bom, agora chegou a hora de tocar Rapzode no capítulo, que agora fica épico o negócio. Ou Blind Guarding. Porque, observando lá de cima, que as tropas caóticas e malignas estavam, né, desorganizadas completamente... Enfraquecidas. Enfraquecidas. As tropas de Eladrim, lá do plano de Arbórea, falaram que é essa hora de liquidar de vez com essa turma, com esses Oberifes. E eles desceram, imagina um exército de anjos élficos com armaduras douradas, voando em direção a essas fortalezas de ferro dos Oberifes, na primeira camada do abismo. Detonando eles... Cara, uma batalha... Sobe o episódio aí. Batalhas... Vamos desmonetizar esse vídeo. Desmonetiza, Tânia. E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que os Oberifes ficaram sitiados, né, presos dentro das fortalezas deles, os Tanari resolveram começar uma rebelião ao mesmo tempo. E começaram a atacar de dentro das torres os antigos mestres deles, pra que eles se tornassem independentes, entendeu? Pra que eles se tornassem a força única do abismo. Então, foi uma traição junto com a invasão de Eladrim, que derrubou de vez os Oberifes. É, lembrando que o plano, né, corrobora com isso, né? O plano do abismo é o puro caos. Puro caos. Não o respeito, lealdade, hierarquia, nada disso ali funciona bem. Nada dura muito tempo lá. É. Bom, alguns Oberifes conseguiram pular em um desses abismos que tem naquele portal e fugiram. Então, alguns sobreviveram. Algo como 12 deles ainda estão vivos até hoje, mas a vasta maioria dos Oberifes foram destruídas ou pelos próprios Tanari ou pelos Eladrim naquele dia. E os Tanari também, né, sobraram poucos deles, só que os Tanari se reproduziam muito mais rápido. Então, nas entranhas do abismo, né, em outras camadas, eles voltaram a surgir. E quando eles resolveram voltar, né, pra primeira camada, eles voltaram extremamente fortes. Foi aí que surgiram os primeiros Lords Demônios. E eles foram capazes de simplesmente dizimar todos os Eladrins que estavam ali ainda tentando lutar contra os demônios e tomaram o plano pra eles. Pois é. Assim, os Tanari viraram a raça dominante do abismo. Bom, então agora vamos pra próxima versão aí, né, próxima possível origem dos demônios em Dungeons & Dragons, que foi na quarta edição. Então, na quarta edição de D&D, surgiu uma cosmologia totalmente nova, né, e nessa cosmologia tem uma nova origem para os demônios, que tem a ver com os Oberifs, novamente. Só que os Oberifs, na quarta edição, são seres de uma outra dimensão, ou de um outro universo. E esse universo dos Oberifs, né, esses demônios antigos, ancestrais, esse universo deles ia acabar. Bom, então pra conter isso, os Oberifs criaram uma pedra mágica, pra variar, né, sempre uma pedra mágica. Só que eles chamaram ela de fragmento do mal, ou fragmento maligno, ou fragmento da maldade. Não sei exatamente qual que é a tradução, mas esse fragmento maligno foi atirado do universo deles para o universo de D&D. E lá ele ficou vagando pelo cosmos até ter sido encontrado por um deus, conhecido como Tarisdum. E esse deus pegou esse fragmento e imediatamente a mente dele entrou em contato com essas criaturas de outra dimensão. E isso enlouqueceu Tarisdum completamente. Ele virou, a partir dali, o deus da entropia, o deus maluco, né. E os Oberifs conseguiam se comunicar com Tarisdum através desse cristal, né. Eles falaram o seguinte, enterre esse fragmento maligno no coração do mar astral, que é a morada dos deuses. E isso vai terraformar esse lugar pra que a gente possa habitá-lo. E o Tarisdum concordou, mas secretamente ele sabia que secretamente... Ia dar ruim, né, com os outros deuses. É, os outros deuses iam ver ele chegando lá e iam fazer um montinho em cima dele. E ele nunca ia conseguir fazer isso. Só que ele fez outra coisa que os Oberifs não esperavam. Ele, em vez de enterrar esse fragmento no mar astral, ele enterrou ele no caos elemental, que era a morada... Dos primordiais. Dos primordiais. Bom, e aconteceu uma reação. Juntou-se o mal, que era do fragmento, com o caos, que era do caos elemental, criando um plano que era maligno e caótico. O abismo. Exato. O fragmento começou a cavar um buraco, né, rasgando a realidade. Quanto mais esse fragmento descia, maior ficava o abismo e, tipo, meio que é um plano infinito. Exatamente. Bom, os Oberifs se deram por satisfeito, né? O Tarisdum não cumpriu exatamente o planejado, mas ele fez o suficiente, né? Esse abismo que foi criado já era bom pra eles como uma nova realidade. Então eles saíram do universo em decadência deles, que ia desaparecer, e... Teletransportaram pro abismo e falaram, beleza, é aqui que a gente vai morar. Só que, quando eles chegaram lá, o Tarisdum viu, testemunhou o poder do fragmento maligno e falou, eu quero esse poder pra mim. E isso, os Oberifs não poderiam concordar, porque aí, se ele pegasse o fragmento pra ele, o abismo ia parar de crescer, ia dissolver, ia parar de existir. Então começou uma guerra entre Tarisdum e os Oberifs. Só que, o próprio fragmento maligno... Escolheu um lado, ele escolheu quem? O Tarisdum. O fragmento maligno deu pra Tarisdum poderes, e com esses poderes ele conseguiu construir um exército a partir da própria essência caótica e maligna do fragmento. E esses, esse exército, são os primeiros demônios. Esses demônios, então, foram usados na guerra contra os Oberifs e ele dizimou quase todos eles. Sobraram só pouquinhos, acho que 12 ou 11 Oberifs sobreviveram a esse ataque. Exato. Ele só não destruiu todos os Oberifs, porque os outros deuses se meteram nessa história e falaram, o que o Tarisdum tá fazendo? Olha a pilha errada que ele caiu. Tá caindo um fragmento sinistro aqui, que tá rasgando a realidade. E os deuses interferiram e conseguiram aprisionar o Tarisdum em um presídio extraplanar, uma dimensão prisão. E aí, o que os deuses fizeram? Eles pegaram o anjo mais poderoso de todos que eles tinham, que era quem? As Modeus, né? E falam assim, As Modeus, é o seguinte, você vai cuidar 24 horas por dia aqui... Da prisão. Da prisão do Tarisdum. Carcereiro. Porque ele é muito poderoso e só você pode conter ele. Muito bem. Então, As Modeus ficou lá cuidando de Tarisdum, até que um belo dia apareceu um oberife muito poderoso chamado Pazuzu, lá na prisão extraplanar. E aí, o Pazuzu começou a mexer com o ego de As Modeus. Fale assim, nossa! Mas os deuses colocaram você, você é tão poderoso, um anjo tão poderoso quanto você. É um desperdício você ficar aqui cuidando do Tarisdum. Olha quantas coisas maravilhosas você poderia fazer num multiverso e você vai ficar aqui enquanto o Tarisdum estiver preso, é um deus, você vai ficar a eternidade aqui preso cuidando do Tarisdum. Você acha que isso é o melhor para o seu futuro de anjo? É. E aí, isso mexeu com o ego de As Modeus. E As Modeus começou a se inflar e ele resolveu, né? Ficou sabendo da história do fragmento maligno. Ele falou assim, você quer saber? Então, eu vou lá no abismo, vou pegar esse fragmento e vou mostrar para que eu vim nesse lugar. E ele desceu no abismo e procurou e achou um pedaço, não o fragmento inteiro, mas um pedaço do fragmento maligno. E quando ele coloca o fragmento na ponta do cetro dele, ele ganha poderes de um deus. E com isso, ele faz uma rebelião e vai lutar contra tudo e contra todos. E ele consegue matar o seu deus criador, né? Todo anjo tem um deus que criou ele e ele conseguiu matar o deus dele. Pois é, esse deus acabou com um nome completamente esquecido, né? Que é o que acontece quando um deus morre. E ele, essa rebelião no mar astral, ele quase conseguiu derrotar os deuses, mas os deuses se uniram e baniram ele justamente no planeta que era a criação do deus que ele matou, que era o planeta Bator. Então, o Bator virou o plano dos nove infernos e Asmodeus é o prisioneiro lá dentro, o diabo. Asmodeus ficou por lá. Bom, a quarta edição tem várias histórias legais assim também, né? Bem diferentes, que vale a pena se você, mesmo que você jogue a quinta edição, dá pra aproveitar partes dessa história, né? Exatamente. Bom, então só voltando aqui pra gente finalizar a questão dos demônios na quarta edição, né? Esse fragmento maligno, ele ainda continua dentro do abismo, né? Criando novas camadas. E essa junção aí entre o caos, né? O caos elemental junto com o fragmento maligno, cria, então, esses demônios, né? Que continuam aí a surgir dentro do abismo. Bom, e enfim, chegamos na quinta edição, em 2014, e na quinta edição voltaram com a cosmologia antiga, né? Da grande roda. E na quinta edição eles são mais vagos com relação à origem do abismo e dos demônios. O que é importante saber é que os demônios surgem da essência do abismo e os diabos, eles surgiram como anjos primeiro, que foram combater os demônios. Foram corrompidos. Exatamente, o abismo corrompeu eles também. Então o abismo é meio que responsável pelas duas origens, né? Tanto dos diabos quanto dos demônios. E agora eles lutam uma guerra infinita, a Blood War. A Blood War, ela também tem diversas origens diferentes, a gente não vai citar todas as possibilidades. A gente falou algumas delas nos vídeos de planos, né? Basicamente tem gente que acredita que os Yugoloths são responsáveis pela Blood War e estão lucrando com ela. Outros dizem que é simplesmente uma questão filosófica. Um lado é caótico, o outro é ordeiro, eles estão fadados a lutarem e como eles são mais próximos um do outro, a guerra fica contida ali para o bem do resto do multiverso. Que acredita-se que se os demônios vencerem a Blood War, eles conquistam o resto, porque eles são infinitos. Exato. Então, de certa forma, os diabos estão fazendo o serviço dos celestiais, entendeu? Exato. E como resultado dessa Blood War, existem várias histórias legais. Existe a história da Zariel. Eu acho que a gente até comentou a história dela um pouco no vídeo sobre anjos, né? Sim, o vídeo sobre anjos tem todas essas informações sobre a Blood War, sobre Zariel, que é uma outra anja que virou também um diabo, que é a senhora que domina a Vernos, a primeira camada dos Nove Infernos. Então, fica a sugestão aí, links na descrição também. Na quinta edição, eles deixam a origem do abismo e tudo mais um pouco mais vago para que o próprio mestre crie a sua própria versão ou, se ele estiver jogando em um cenário de campanha específico, cada cenário tem autonomia para criar a sua própria origem, né? Exato. Por exemplo, em Eberron, a origem do abismo e dos demônios é bem diferente. Em Eberron, demônios aparecem na história dos dragões progenitores, Sibiris, Eberron e Kyber. No início dos tempos, esses três seres cósmicos criaram o plano material, onde todas as ideias se manifestaram. Um reino que poderia conhecer guerra e paz, vida e morte, ordem e caos. Mas o cruel Kyber buscou o domínio final sobre essa nova realidade. E ele matou Sibiris. Eberron lutou com Kyber e prendeu o traidor com sua cauda, mas não conseguiu derrotá-lo. Então Eberron se tornou uma prisão viva, um mundo que conteria para sempre a maldade de Kyber. Os pedaços dilacerados de Sibiris se tornaram um anel de fragmentos místicos flutuando ao redor do planeta. E isso é considerado a fonte da magia em Eberron. Enquanto isso, Eberron é o mundo, a fonte de toda a vida natural. E Kyber, seu subterrâneo, fonte de aberrações e demônios, sempre lutando contra suas amarras e ansiando por destruir o mundo acima. No cenário de Eberron, demônios e diabos se diferenciam apenas pelas escolhas de alinhamento dessas criaturas, sendo diabos leais e malignos, e os demônios caóticos e malignos. Mas ambos possuem a mesma origem. Tanto demônios quanto diabos foram cuspidos das entranhas do dragão aprisionado Kyber. Estes ínferos, que ficaram conhecidos como Overlords, equivalente a lords e demônios, invadiram o mundo e deram início a uma chamada Era dos Demônios. Esses seres mantiveram o domínio sobre o mundo de Eberron por 9 milhões de anos. Mas uma coalizão de dragões e criaturas mitológicas conhecidas como Quatels venceram os demônios e baniram essas criaturas de volta para as entranhas de Kyber. Bom, e a gente não sabe se na quinta edição vai ter o cenário de Dragonlance. Esperamos que sim. Torcendo. Estamos torcendo, mas segue aí a origem para vocês no cenário de Dragonlance dos demônios. Em Krim, o abismo é a morada dos deuses sombrios, em contraste com o dom da criação, que é o reino celestial dos deuses bondosos. Nesse cenário, os demônios e os diabos são guerreiros devotos desses deuses sombrios, da mesma forma que os anjos e os Arkons são soldados dos deuses do bem. Bom, e essa é a origem em Dragonlance. Em Forgotten Realms, que se tornou o cenário oficial da quinta edição, a origem é mais parecida com aquela da terceira edição que a gente já falou. E Greyhawk e Forgotten Realms têm as origens muito similares, porque eles bebem das mesmas fontes, que são esses livros mais antigos, Manual dos Planos, esses livros das edições em que nem existiam cenários de campanha ainda. Então, por isso que esses dois cenários têm essa origem da Rainha do Caos, muito parecido com o que a gente já falou. Bom, muito bem, então, agora que vocês viram a origem dos demônios, vamos para alguns outros tipos de demônios que aparecem no livro do Mordenkainen e também no Volus Guide to Monstrum. Exatamente. Além disso, também colocamos aí o Goristro, que faltou no vídeo original, que está no livro do Monstrum. Os insaciáveis Nabassus rondam o multiverso em busca de almas para devorar. Se eles acham que podem matar uma criatura e consumir a sua alma, eles atacam. Mesmo que a outra criatura seja um demônio, incluindo um outro Nabassus. Demônios têm poucas regras e frequentemente lutam entre si e até se matam, sem qualquer objeção, mas o ato de devorar almas é outra coisa. Por esta razão, a maioria dos demônios evitam Nabassus e os forçam a viver às margens do abismo. Lá, os Nabassus matam demônios mais fracos ou, se a situação permitir, reúnem-se em matilhas para bater presas maiores. Alguns Nabassus, especialmente poderosos, até procuram amuletos dos lords demônios. Sempre que a magia puxa os demônios do abismo para o plano material, os Nabassus tentam ser conjurados para que possam embarcar em um banquete de almas no mundo do conjurador. Se um Nabassu é convocado, ele tenta se libertar para devorar a alma de seu invocador e, em seguida, começa a alimentar-se das almas de todas as criaturas que conseguir capturar. Uma maneira que um conjurador pode evitar esse destino é fornecendo um suprimento constante de almas para o Nabassu, o que pode fazer com que o demônio seja cooperativo, enquanto esse suprimento o durar. O goristro se assemelha a um minotauro diabólico com mais de 6 metros de altura. Quando controlados por um lorde demônio, os goristros são usados como formidáveis máquinas de cerco, como se fossem arietes vivos. Goristros possuem astúcia sobrenatural ao navegar por labirintos e corredores inconstantes, perseguindo inimigos em uma caçada aterrorizante. Um goristro enorme às vezes carrega uma espécie de guarita, carregando demônios menores em seus ombros largos, da mesma forma que um elefante carrega cavaleiros nas suas costas. O Babau tem sua origem ligada ao príncipe demônio Grast. É dito que em uma das batalhas da Infinita Guerra do Sangue, tropas da Arquidiaba Glázia enfrentaram a horda de monstros comandado pelo Lord Demônio Grast. Durante a luta, Glázia conseguiu ferir o príncipe demônio com sua espada, mas então algo inesperado aconteceu. Das gotas de sangue de Grast surgiram novas criaturas, os Babau. O surgimento súbito dessas criaturas virou o curso da batalha e Glázia foi obrigada a recuar do combate. Esta vitória trouxe prestígio para Grast, solidificando seu lugar como um dos mais importantes Lordes Demônios do Abismo. Um demônio Babau possui a astúcia de um diabo e a sede de sangue de um demônio. A sua pele parece um couro escuro esticado sobre um corpo esquelético. Ele tem um chifre curvo que se projeta da sua nuca e que se assemelha à cauda de um escorpião. O brilho do olhar de um Babau causa um efeito mágico que pode enfraquecer as suas vítimas. Ele também pode usar alguns feitiços como dissipar magia, levitar e escuridão. O Babau costuma usar armas como lanças, junto com essas garras afiadas em combate. E ele prefere enfraquecer as suas vítimas com seu olhar macabro antes de partir para o ataque. Um Dryglof é o resultado de um cruzamento nefasto entre um demônio glabrezu e uma sacerdotisa drau em um ritual perigoso e profano. Dotado de magia inata e poder físico, ele geralmente permanece a serviço da família de sua mãe, usando sua sede de destruição para se tornar um capanga em defesa da casa nobre que o criou. O ritual para criar um Dryglof raramente tem sucesso. Mas quando isso acontece, é um grande evento que é visto pela família Dral como uma bênção de Lolf e a rainha das aranhas. Quando um Dryglof nasce, faz com que os líderes de uma casa Dral comecem a elaborar novos planos para atacar os seus rivais. E nesses planos, ele sempre coloca um Dryglof adulto em um papel significativo, porque ele é capaz de virar a maré em uma batalha contra uma casa que não tenha um Dryglof próprio. O Dryglof é um bípede do tamanho de um ogro, mas com quatro braços e pele negra púrpura e cabelo branco amarelado. Dois de seus braços são enormes e musculosos, com garras afiadas nas pontas. Os outros dois são do tamanho e formato de braços Dral, capazes de movimentos delicados. Embora a criatura seja musculosa, ela também é graciosa e silenciosa como um Dral. Embora desempenhe um papel importante no bem-estar de sua casa, um Dryglof não pode se elevar acima do status de escravo favorecido ou com sorte de uma sacerdotisa. Um Dryglof é criado para seguir as instruções da sua casa, agir de acordo com seu papel em batalha e não desafiar a autoridade. Mas os Dryglofs instintivamente resistem a esse tipo de tratamento. A maioria deles descarrega sua frustração nos inimigos da casa. Mas um Dryglof que não consegue suprimir suas ambições, pode abandonar a sua casa e partir por conta própria. Talvez esse comportamento, que gera Dryglofs rebeldes, façam parte do plano de Loth para semear um caos ainda maior. Mas isso não está claro. Um Dryglof adora a sensação de esfolar os seus oponentes com as suas garras e dentes e de usar magia que corre em suas veias. Eles conhecem magias como fogo de fada e confusão. Mas a maioria está impaciente demais para se preocupar com táticas complicadas. Porém, alguns se interessam em continuar aprendendo magias ainda mais destrutivas. Um demônio da mandíbula parece uma enorme boca cheia de dentes, cercado por pequenos braços e pernas. Os demônios da mandíbula compartilham a fome incessante de Enobu por canificina e carne de mortais. Depois que um demônio da mandíbula se alimenta e descansa por oito horas, qualquer coisa devorada por ele é transportada diretamente para o estômago do Senhor dos Gnôs. Os demônios da mandíbula aparecem entre bandos de gnô, geralmente conjurados após oferendas ritualísticas de carne de humanoides, todos caçados em nome do Lord Demônio Yenogu. Os gnôs não os comandam, mas esses demônios acompanham um bando de guerra e atacam quaisquer criaturas que os gnôs encontram em suas caçadas. Um alquilith pode ser facilmente confundido por um musgo ou colônia de fungos que brotam nos cantos de portas, janelas ou arcos de pedra. Se ficar imóvel, ele é indistinguível de um lodo ou fungo comum. Mas essas infestações gotejantes são, na verdade, uma manifestação demoníaca. No lugar em que se enraizam, eles enfraquecem a estrutura da realidade, criando um portal através do qual demônios ainda mais sórdidos podem invadir. O aparecimento de um alquilith no mundo é o prenúncio de um grande erro que levará a uma catástrofe. Um alquilith procura uma abertura com uma janela ou porta, em qual ele possa se enraizar, esticando seu corpo ao redor da abertura e se ancorando com uma secreção pegajosa. Com o tempo, o alquilith é capaz de sintonizar essa abertura com o plano dos demônios, transformando-a em um portal para o abismo. Aventureiros que passem perto de um alquilith podem sofrer alucinações auditivas que causam loucura. Os efeitos começam com um leve zumbido na cabeça que podem evoluir para sons que geram confusão, fazendo a vítima perder o controle sobre suas ações. Se precisar atacar uma presa ou se defender, o demônio pode brotar tentáculos que espalham uma gosma ácida em suas vítimas. Alquilith surgem de pedaços rejeitados do corpo hediondo e trêmulo de Jui Blacks, o Lord sem face. Então, gradualmente se tornam autoconscientes e partem para encontrar o seu caminho para o plano material. Como a maioria dos cultistas os considera muito arriscados para serem invocados, já que eles podem criar portais para o abismo, os alquiliths devem encontrar rotas de fuga fora do seu plano nativo. Os bulezals lembram minotauros, com seu tamanho de quase 3 metros de altura e um par de chifres na cabeça, mas são muito mais magros, a ponto de parecerem esqueléticos. Outra diferença está no tipo de chifre. Os deles são curvados como os de carneiro, enquanto os do minotauro parecem com os de touro, e seus pés terminam em garras ao invés de cascos. Doenças desfigurantes atormentam os bulezals, olhos com crostas, vermes se contorcendo em feridas abertas e um fedor de carne podre que os segue aonde quer que vão. O cheiro fétido espalha uma energia necrótica capaz de ferir qualquer criatura que não seja um demônio. Apesar de magros e deformados, os bulezals são bastante atléticos e capazes de saltar longas distâncias ou de se equilibrar com facilidade nas beiradas de desfiladeiros, como as cabras nas montanhas. Os bulezals personificam a violência da natureza. Por toda a vastidão do abismo, os bulezals se escondem em cânions profundos e penhascos, e muitos encontram lugar nas fileiras dos exércitos dos lords demônios, servindo como soldados rasos nas guerras sem fim do abismo. Bulesals anseiam pela violência, o que os tornam membros comuns de comitivas de qualquer lord demônio. Quando não estão sendo intimidados a servir demônios maiores e mais fortes, os bulezals se reúnem em turbas, lutando entre si até que um alvo melhor apareça. Eles usam armas comuns, mas também atacam com as suas caudas farpadas. Uma pessoa atingida pela cauda de um bulezal pode contrair uma doença terrível que faz furúnculos purulentos eclodirem de sua pele, acompanhado de uma tosse que libera moscas pela boca do doente, além de manchas de pele que apodrecem. Em sua forma natural, os jibuques aparecem como águas vivas translúcidas, deixando longos ramos enquanto se movem pelo ar. No entanto, eles raramente viajam dessa forma. Ao invés disso, um jibuque prefere possuir o primeiro cadáver adequado, despertando o corpo da morte para que ele possa se entregar a seus vícios hediondos. Ao saquear o cérebro de um cadáver e acessar suas memórias, um jibuque pode personificar a criatura como ela era em vida. Mas essa encenação não dura muito tempo, e a natureza horrível do jibuque rapidamente se torna aparente por aqueles ao seu redor, porque eles não conseguem resistir aos vícios e têm uma obstinação maníaca que trai em sua verdadeira natureza. Os jibuques adoram aterrorizar outras criaturas, fazendo seus corpos hospedeiros se comportarem de maneiras horríveis. Vomitando gotas de sangue, excretando pilhas de vermes e contorcendo seus membros de maneiras impossíveis enquanto se movem pelo chão. Os maureges são demônios que têm semelhanças marcantes com carne e sais. Mas ao consumir a carne de uma pessoa recém falecida, eles podem moldar sua aparência e se assemelhar fisicamente à sua vítima, a ponto de se infiltrar em cidades e se passar pela pessoa falecida. A nova aparência, porém, começa a apodrecer em poucos dias, eventualmente revelando a forma original do demônio. A origem dos maureges está ligada a um devoto de orcos, conhecido como Dorezain, o rei dos carniçais. Dorezain era um elfo adorador de orcos, e para honrar a sua divindade, ele praticava canibalismo em suas vítimas, e seus alvos eram seus próprios conterrâneos elfos. Impressionado com a brutalidade selvagem, Orcus transformou Dorezain no primeiro carniçal. Dorezain, de alguma forma, fundou um reino e se tornou o grande governante dos carniçais nos subterrâneos do mundo de Oerth. Ele criou uma nova raça de demônios para liderar esses carniçais. E assim surgiram os primeiros maureges, como presentes de orcos ao seu mais fervoroso devoto. Os maureges são uma encarnação do contágio. Os seus ataques de mordida podem drenar o senso de identidade da vítima. Se não for tratada a tempo, a pessoa é infectada com uma fome canibal que domina sua personalidade e a transforma em um carniçal. O mais implacável e perigoso dos demônios, mais temido até do que o Balor, o Molideus é o arauto de um Lorde Demônio. Com cerca de 3 metros e meio de altura, o Molideus tem um corpo humanoide de pele vermelha e duas cabeças. Uma de um lobo que baba e outra de uma serpente com presas gotejantes, empoleirada no alto de seu pescoço comprido. Os Molideus são guardiões dos bens de seus mestres, mas também vagam pelos campos de batalha do abismo garantindo a lealdade das outras tropas, ou trazem morte rápida para seus inimigos. Um demônio que se destaque por seus feitos terríveis pode ser transformado em um Molideus, através de um ritual cheio de tormentos indescritíveis feitos por um Lorde Demônio. Todo Molideus possui uma ligação direta com seu Lorde, que demonstra seus desejos através da sua cabeça de serpente. O Molideus, por sua vez, segue a vontade de seu mestre, garantindo que outros demônios cumpram as suas ordens usando de extrema violência. Um Molideus deve estar constantemente pronto para ser avaliado por seu mestre, pois esse pode decidir a qualquer momento observar o seu servo através da serpente. Portanto, não há espaço para traição. Mas, como parte da confiança de um Senhor Demônio a seu Molideus, ele concede à criatura uma arma poderosa. O Lorde Demônio molda essa arma a partir de sua essência, de modo que o demônio e a arma fiquem ligados para sempre. Se o Molideus morrer, a arma se dissolve em uma poça de gosma fedorenta. Mas é possível roubar a tal arma. Se isso acontecer, um Molideus privado de sua arma não parará por nada até recuperá-la. Uma das principais tarefas de qualquer Molideus é ajudar a proteger o amuleto de seu mestre, o bem mais valioso de qualquer Lorde Demônio. Cada uma dessas relíquias perigosas permite que um Lorde Demônio volte à vida no abismo, se o impensável ocorrer e se sua forma abissal for destruída. Além de seus ataques devastadores com sua arma demoníaca e as mordidas da cabeça de lobo e da serpente, O Molideus é capaz também de soltar magias poderosas, como polimorfia e relâmpago, além de aprisionamento, que é uma magia do nono ciclo capaz de teletransportar uma pessoa para uma prisão extraplanar, e nem mesmo feitiços de adivinhação serão capazes de localizá-la. Considerados tão antigos quanto o próprio abismo, os demônios chamados Cibrix assombram partes remotas do plano, onde usam suas habilidades Vis para criar novos horrores e aprender conhecimentos proibidos. Sangue e Billy jorram do corpo de um Cibrix, poluindo o solo por onde andam. Os Cibrix gastaram eras acumulando informações e conhecimento através dos planos. Seu intelecto incrível é tão grande que muitos os procuram, incluindo lords demônios. Alguns Cibrix agem como conselheiros ou oráculos, manipulando demônios para servir a seus fins, enquanto outros se apegam aos seus segredos, distribuindo conhecimento apenas quando isso faz seus planos avançarem. Cibrix podem canalizar o poder do abismo para criar novos demônios a partir de outras criaturas. Eles criam demônios conhecidos como Rutherkins para proteger suas terras e garantir que o plano fervilhe de novos monstros destrutivos, frutos de seus experimentos. Alguns demônios pedem aos Cibrix por presentes físicos e se forem movidos a fazê-los, os Cibrix podem enxertar novas partes do corpo para dar aos demônios maior força, visão ou resistência. Cibrix nunca dão ajuda livremente, eles exigem um serviço ou um tesouro em troca da modelagem da carne que fornecem. Vítimas desses demônios podem ser deformadas pela criatura e adquirir novos membros e apêndices até ficarem irreconhecíveis. Se uma criatura morrer por causa deste procedimento, ela se torna um demônio menor sob controle do Cibrix. Uma criatura pode também se submeter voluntariamente à deformação da carne, um processo agonizante que leva pelo menos uma hora. Mas um Cibrix é capaz de dar novos olhos para uma pessoa, por exemplo, que queira enxergar no escuro. Ou um voluntário pode querer ganhar asas, garras ou até chifres como parte desta transformação. Quanto demônio, gente! É demônio que não acaba mais. Então, faltou o que, Lina, para terminar a nossa parte 2 aqui dos vídeos de demônios? O que ficou faltando no outro vídeo que a gente não fez? Os ganchos de aventura, Tchel! Ganchos de aventura! Então agora é a hora! Então vamos lá! Preparamos dois ganchos de aventura para vocês colocarem demônios! Bom, começa então, Lina. Qual é o que você trouxe aí para a gente? Bom, então o primeiro gancho de aventura envolve um amuleto, né? Um amuleto que, inclusive, a gente falou para vocês que é onde um Lorde demônio guarda a sua essência. Para caso, alguma coisa assim que ele não pode nem imaginar que aconteça com ele lá no abismo, ele não morra de fato. É o pecado. Ele não consiga voltar. É o seu Filactere, digamos assim, ou a sua Horclus, como você preferir chamar. Mas lembra que um amuleto demoníaco é um item que pode possuir a pessoa que manuseia ele ou pode aprisionar outros demônios dentro dele, não só a essência do Lorde demônio, então? Então vamos a item e demônio porque é legal. Muito bem, de repente, o dono de um antiquário, de uma joalheria, recebe uma pessoa que está ali meio desesperada por dinheiro e vende um amuleto muito baratinho. E esse dono de um antiquário, achando que é espertinho, vai lá e paga e fica lá com o seu novo patrimônio. Exatamente. Já estou vendo onde isso vai dar. Ele fica lá apreciando e, de repente, ele começa a ter um My Precious em cima daquele amuleto. Começa a ficar meio esquisito, né? Mas a noite chega, ele vai dormir e ele acorda mortinho da Silva. Ou seja, ele não acorda. Ele não acorda. E a filha dele chega lá e percebe que o pai está morto e que algo aconteceu. E ela percebeu que ele ficou estranho depois que o pai dela comprou aquele amuleto. E ela procura um grupo de aventureiros para tentar decifrar esse enigma na que tem aquele amuleto. Ela está com medo de que ela seja a próxima vítima. E ela indica, então, um mago muito poderoso, obviamente. Que tem uma torre numa cidade próxima ali dela, que ele é que costuma avaliar os objetos, os itens mágicos para o pai dela. Pede, por favor, que o grupo leve para que isso seja identificado o mais rápido possível, porque ela está realmente muito temerosa com isso. Bom, mas aí o que acontece é que quando o grupo pega o amuleto, eles começam a perceber que pessoas estão seguindo eles pela rua, olhares suspeitos, pessoas cochichando no ouvido enquanto olham para eles, eles começam a ter uma certa paranoia. E aí eles partem nessa viagem e, enfim, depois de um tempo entregam o amuleto lá para esse tal mago muito poderoso. Esse mago muito poderoso vai fazer um ritual lá para soltar uma identificação de nono ciclo, para poder desvendar o que é aquilo. E ele descobre que é um amuleto demoníaco, com uma essência de um Lorde Demônio que você pode escolher. Além disso, alguns demônios menores presos dentro dele. Ele fala assim, esse amuleto, ele é perigosíssimo, se cair nas mãos erradas. E aquelas pessoas que estavam olhando para vocês, seguindo vocês, provavelmente são o culto. Cultistas. Cultistas desse Lorde Demônio, então tomem cuidado, tal, não sei o que. E aí ele já dá a solução, que seria a continuação dessa missão. Qual que é a solução? Bom, então o grupo precisa ir atrás de um martelo, um martelo de Moradin. O martelo de Moradin seria capaz de destruir esse amuleto demoníaco e o grupo... Já sei, mas antes deles irem embora da torre, o amuleto, os demônios que estão lá dentro, possuem um mago. Então o mago... Ixi, Maria, acho que já fez mais um encontro aí no meio do negócio. O mago que era bonzinho, estava ajudando o grupo, agora o olho dele virou, ele já está descendo a escada, fazendo ponte, soltando bola de fogo do telhado e aí tem um combate que o grupo infelizmente vai ter que lutar contra o mago super poderoso, possuído por um demônio de dentro do amuleto. Vai ser doideira. E aí, se o grupo vencer, aí sim vai, porque o que o mago tinha falado da montanha era verdadeiro. Então o grupo tem que ir para essa montanha dos anões, vocês podem escolher quais anões são esses, buscar esse martelo de Moradin para destruir o amuleto demoníaco. É, e nisso você pode fazer encontros aleatórios de criaturas que estão pelo caminho, mas também desses cultistas que ficam seguindo o grupo, tentando chegar perto do amuleto, e aí o grupo nunca vai poder descansar em paz, porque esses cultistas caminham à noite. E lembre-se, lords e demônios costumam ter uma legião de demônios menores, então aí vocês podem explorar diversos dos demônios que a gente contou para vocês nos nossos dois vídeos aqui. Beleza, épica, essa é uma jornada épica. É, isso aí vai parecer quase uma campanha. Dá mesmo. Bom, o meu ganho de aventura é o seguinte, existia muito tempo atrás um portal para o abismo que foi aberto, e dele jorraram centenas de demônios que assolaram uma região de fazendas, e aí um grupo de heróis conseguiu banir esses demônios, venceu eles, e conseguiram fechar o portal, só que o portal não foi destruído, ele ficou inativo, ficou dormente. E aí, para manter o portal dormente, foi construído em cima do portal um mosteiro, e em que um grupo de paladinos, uma ordem de paladinos, ficou responsável por guardar esse portal, não deixar que ele volte a ser ativo. Então, foi passando o tempo, só que essas coisas vão caindo no esquecimento, foram passando gerações e gerações, os paladinos foram ficando velhinhos, foram morrendo um por um, sobre apenas um desses paladinos, já velhinho, quando teve... Que era, ele era o único obsessivo, né, que achava que tinha que proteger esse portal do abismo e tudo mais. Os outros falaram que não, o portal já não existia mais, mas uma bela noite em que as estrelas se alinharam, o portal começou a rachar e abrir de novo, e esse paladino, já muito velhinho, não conseguiu conter as forças demoníacas e foi morto. Como ele morreu pelas garras dos demônios que começaram a brotar desse portal, ele virou um fantasma, porque ele morreu antes de cumprir sua missão. Ah, ele vai ficar preso lá no mosteiro, né? Ficou preso na região ali, ali em volta do mosteiro e no mosteiro. E perto do mosteiro tem uma estradinha antiga que, por coincidência ou não, está passando o nosso grupo de aventureiros. Eles são abordados pelo espírito do paladino, claro, sem saber que é um espírito, né? Eles acham que é um paladino velhinho, mas é um fantasma, na verdade. Mas esse não conta pros seus jogadores, né? Ele tem que dar essa surpresa pra eles, é um clássico. Ele pede e implora a ajuda deles pra irem até o mosteiro que é ali perto, conter essa ameaça demoníaca das profundezas. Quando os aventureiros chegam no mosteiro, eles dão de cara com o corpo do paladino velhinho no chão. E aí eles falam, ô louco, e aquilo que era o espírito dele já não tá mais lá. Só pra dar aquele impacto bacana. E aí chove o demônio pra cima do grupo e eles têm que destruir eles andar por andar, estilo Diablo 1, sabe? Vai descendo os andares da catedral, assim, até fechar o portal. Quando eles conseguirem fechar o portal, em cada andar, você pode descobrir um pouquinho dessa história do passado. Que esse portal já abriu antes, essa ordem de paladinos foi colocada ali. Aí você pode colocar toda a história do lore que a gente colocou, da invasão abissal, que quando eles conseguem estabelecer, fica aquela energia ali pra sempre, sempre vai ter um guardião e tudo mais. Vocês podem explorar isso daí que a gente já contou. Então, você pode fazer uma região do mosteiro em que os heróis lá de antigamente aprisionaram demônios em itens. Esses itens podem quebrar e sair mais demônios lá de dentro. Dá pra fazer armadilhas que os paladinos deixaram pra conter os demônios, só que essas armadilhas ainda estão ativas e podem atrapalhar os aventureiros. Ou ajudar os aventureiros também, né? Exatamente. Então, dá pra fazer um belíssimo dungeon crawl, estilo Diablo 1 aí, nos subsolos de um mosteiro pra fechar um portal para o abismo. Exatamente. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado dos ganchos de aventura dessa parte 2 aí dos vídeos dos demônios, porque eu acho que realmente merecia, né? Faltava, né? E a votação pra série de monstros já foi no outro vídeo, então a gente espera que vocês tenham gostado e contem aqui a experiência que vocês já tiveram com os demônios. Dá tempo de votar ainda, se quiser entrar na aba comunidade lá, mas eu acho que já tem um vencedor, né? Eu acho que já tá definido. Deixa nos comentários aí mais ideias de aventuras também com demônios e até a próxima! Ah, e só lembrando, pessoal, nossa série de monstros e a nossa série de ícones continuam firmes e fortes. A gente adicionou uns drops, na realidade, pra aquela galera que gosta de vídeos mais curtinhos. Então ali a gente vai levar alguma informação pra pessoa e aí, quando de repente ela quiser, ela pode vir assistir esse vídeo aqui longo também. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Tchau! Oh, meu Deus! Quanto demônio!